Bom dia, meninas. Então, tá aqui mais um desfile, é correria pra entrega da 9ª temporada da Maratona 1000. E eu posso dizer que nós estamos na casa de 634, mas isso com muita ajuda, só na misericórdia de Deus, porque senão não conseguiria. Então, tá bom, gente. Olha só. Eu posso falar pra vocês que esse modelo aqui eu não gostei, que ele ficaria muito mais aceso se eu pegasse essas duas flores e alternasse aqui e aqui. Mas, depois que a gente faz, né, aconteceu, virou manchete. Então, foi assim que eu fiz, eu achei que apagou demais. Fiz muita borboletinha, porque borboletinha eu sei que vende, a borboletinha acelera o meu processo, porque vocês percebam que eu só fiz o corpinho da borboletinha. Isso facilita com que eu dê produção. Chega uma hora que a gente tem que fazer essa mistura, porque senão não consegue desenvolver. Até porque a gente precisa vender adesivos. Olha que colinha da gente. Pegar o branco e finalizar com uma cor escura. Sempre dá certo. Então, é isso aí. Então, a Estela tá ali carimbando, agora a outra remessa. É muita entrega pra fazer. Nunca pensei que eu chegaria nesse ponto de ter tanta encomenda e pouca mão. Por isso que eu fazia a maratona, pra sempre deixar estoque. Vocês percebam que das maratonas todinha que eu fiz no ano passado, não tem um adesivo de lá. Isso é muito bom. Incentiva a gente a estar trabalhando e saber que um dia a gente chega lá. Olha que lindo esse, gente. Amarelo com marrom. Falar nisso, uma menina mandou uns vídeos pra mim. Negra, você acredita que eu não tive tempo ainda de assistir o vídeo? Pra saber como é que você faz aquela mistura de cor? Mas eu vou aprender pra ensinar pras meninas aqui no canal. Então, tá aí, gente, ó. Finalizando, mandando beijos, porque eu preciso pintar. Bora trabalhar? Então, um beijo pra vocês e até a próxima.